E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo subnáutica E bom galera, esse daqui é o vídeo no qual o Sunbeam vai chegar Antes de tudo eu mudei um pouco a nossa base, eu fiz agora esses dois lockers aqui Tem mais esse, eu mudei aqui algumas configurações da base, vamos fazer um cafezinho enquanto isso né Porque eu quero tomar um cafezinho aqui Beleza, tá? Eu não sei se eu vou receber o meu café, opa, recebi meu cafezinho Beleza, ótimo, ótimo, vamos fazer mais outro aqui Beleza, então daqui 5 minutos o Sunbeam vai chegar O que é o Sunbeam? O Sunbeam é a nave, o Sunbeam é o nome da nave que vai vir aqui pra tentar salvar a gente galera Eles querem vir nos salvar, receberam o nosso sinal de socorro e vieram aqui nos salvar Eles mandaram a localização de onde que eles vão nos salvar, que é pra lá Então vamos naquela direção que a gente tem 4 minutos pra ir até lá Opa, licencinha aí, licencinha A gente tem 4 minutos pra ir até aquela localização que o Sunbeam vai chegar Vai vir aqui resgatar a gente E vai dar tudo certo, né? A gente vai pra casa, vai tomar um cafezinho lá E... né? Vai ser bala Vai dar nada de errado, não vai dar nada de errado O Sunbeam vai descer A galera do resgate vai chegar aqui Eita, ó E vai buscar a gente, vai falar Nossa Fê, por que você tava aqui? A gente tá aqui do lado, veio pra te salvar E aí a série acaba, viu galera? Mentira, esse não é o último episódio A gente ainda tem muito o que fazer pela frente A gente tá chegando na localização A gente tá a 700 metros A gente tá aqui no bioma... No bioma de depressão, em vermelho, não sei Calma Tá, agora a gente tá no bioma meio selva E pra quem não sabe, a localização do Sunbeam Onde eles vão pousar é na cidade dos aliens, galera A cidade dos aliens Na verdade, a ilha alienígena É a ilha no qual temos um pouco da inteligência artificial Da inteligência alienígena Que foi habitada aqui nesse planeta A mesma inteligência que protege a gente da doença E que vai nos dar a cura Beleza, a gente chegou aqui Ó, tem vários minérios aqui na paredona Opa Recebemos um pedido de socorro A gente tem que tomar cuidado pra não vir um monstrão aqui Que comeu o nosso Ciamoth Mas beleza A gente tá chegando Falta 3 minutos pro Sambinha Pro Sambinha chegar Não é Sambinha É Sambinha Ainda mais em época de carnaval É Sambinha mesmo Ó, tá falando... Tá detectando muita energia E olha só Da onde vem essa energia, galera Calma, não vamos atropelar nenhum peixe, né Eu ouvi um barulhão E eu espero que seja Dali e não de um monstro na água Mas tudo bem, ó Aqui É a ilha alienígena, galera Pra gente ter acesso à ilha alienígena A gente precisa dos artefatos Tem alguns artefatos espalhados aqui pela ilha Que a gente pode dar uma olhada Que são esses aqui, ó Purple Artifact Beleza E com o fragmento Eu acho que a gente consegue aprender a... Hum, tá Não dá Beleza Vamos fazer isso aqui Ok A gente não tem nenhum tablet Então a gente pode procurar alguns Se não me engano Tem alguns espalhados aqui nessa ilha A gente só precisa tomar Um pouco de cuidado E também vamos ficar aqui Pra ver o Sambinha Chegar, né O Sambinha Nosso querido Sambinha Estou vendo se eu acho algum artefato por aqui Mas pelo jeito tá meio... Tá meio feio a situação aqui Não tem nenhum artefato, não Não, não tem nada Não tem nada, galera Beleza Falta um minuto e meio pro Sambinha Descer Eu vou esperar aqui Quando ele estiver descendo Eu volto, tá, galera Ó, galera Eu tava dando uma olhada E logo aqui em cima A gente já acha um tablet Então a gente consegue entrar lá na... Naquela localização E por que que esse daqui é o único Verde que tá ativado Esse aqui também Que doido, que doido, que doido Ó, ainda tem muito caminho pra gente fazer Tem... Não tem nenhum artefato pra cá Vamos dar uma olhada aqui por cima Nada de artefato aqui pra cima Beleza Meu, que incrível essa estrutura, né Olha só que loucura A gente tá em cima da estrutura Beleza Falta 40 segundos pro Sambinha Descer Eu não sei se já dá pra ver ele Em que momento que a gente consegue ver Mas provavelmente daqui a pouco Eu ia falar Olha o... Opa Opa Ok A torre tá se mexendo Eita, galera Pra quem não sabe, gente Eu quero escanear essa daqui Eu quero escanear a raia Pra quem não sabe Aquele ali, galera É o laser De proteção Alienígena Cadê o Sambinho? Ó Eu não sei se esse é o alarme Ou se esse é só o grito Sobrevente Nós estamos vendo você Cara, eu não sei como você conseguiu A gente entrou na atmosfera Estamos descendo Indo para o local de pouso Isso é uma construção aí embaixo? O que você quer dizer Que você não conseguiu identificar aquilo? Ó lá, ó lá, ó lá O Sambinho, galera Ó Chegando no solo em 10 9 Está vindo daquela construção Mude o curso Eita, galera Caraca O Sambinho Explodiu, galera Será que cai alguma coisa dele? Cai uns pedaços ali Será que a gente consegue Pegar algum fragmento dele? Caraca Galera O Sistema de Proteção Deu certo Não deixou ninguém Entrar aqui Mas aí que tá, né? Por que que eles foram Por que que o Sistema Alienígena Atirou neles E não atirou na Aurora? Ou será que foi Isso que atirou na Aurora? E por isso que a gente Está aqui caído Olha aí, galera Não sei Vamos dar uma exploradinha Só pra gente ver Se a gente acha Algum artefato aqui Mas caraca A gente foi Incrível Essa explosão, galera Incrível Infelizmente Foi, né? Uma explosão Infelizmente A gente não vai Sair daqui Nesse episódio Beleza Até ele voltou Ao estado original Olha lá Que doido, galera Não, muito doido Por isso que eu digo Que subnautica É incrível É incrível Subnautica Ok Nada aqui dentro Tem umas estruturas Meio doidas aqui Dá pra escrair Alguma coisa Não Ok O bom é se a gente Achar algum Artefato roxo Né, galera? Porque isso vai ser Muito bom pra gente Ok Pra cá Vamos continuar subindo Vamos subir Vamos subir mais Vamos subir mais Calma Pra cá Calma Eu quero subir Pra onde que a gente sobe? Aqui a gente tá Não volta Eu quero subir Quero fazer Quero subir mais Quero subir mais Ou descer também Ou descer também Descer também serve Espero que eu não morra Ok Beleza Precisamos dessa cavernona Ok Cavernona Aparentemente Não tem nada aqui Nenhum artefato Opa Umas coisinhas ali O que que são isso Meus amigões? Lithium Ok É um minério raro Muito bom Lithium Aqui embaixo O que nós temos? Algum artefato roxo? Eu quero artefato roxo Tem algum artefato aqui? Beleza Tá Nada Tem algo pra escanear? Calma Tem pra escanear sim Vamos escanear tudo galera Vamos escanear Beleza Escaneia Escaneia eu galera Sou o cara que vai escanear Todos os itens do subnáutico Opa Lithium Beleza Mais Lithium Lithium Eu acho que é radioativo Se não me engano Eita galera Como que a gente vai voltar? Passando 100 metros Passando 100 metros Ok galera Será que dá pra entrar Aqui nessa caverna Por baixo? Que nem se eu pegar o CMOF E ir por baixo A gente consegue entrar? Essa é uma dúvida Que a gente precisa Tirar Ok Até agora nada dá saída Ok Vamos pra cima Vamos indo O que der pra cima A gente vai galera Que eu não sei onde é a saída daqui Ok Pra lá provavelmente A gente tá saindo Opa Boa 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 Até porque a gente não tem Tanto oxigênio Pra ficar explorando Que nem um doido não Né gente Ok Tá E como que a gente sai Dessa caverna aqui? Porque a gente veio por cima Né? Tem como Tem como sair normalmente Né? Tem aqui Ok Beleza Mais Lithium Calma Sai daqui Sai Beleza Matou Pega Lithium Ótimo Mais nada por aqui Tá muito escuro E vão aproveitar e ir embora Né galera? Porque não tem mais nada pra lá Beleza Vamos Vamos só ativar A primeira Porque não é como a gente pegou Um artefato A gente consegue Entrar Na estrutura alien A gente não vai conseguir Explorar tanto Mas a gente vai conseguir Pelo menos entrar E sabe Ter uma primeira visão ali Das coisas alienígenas Galera Da inteligência Anelígena Anenígena Anenígena São os aliens Os famosos aliens Ok A gente chega aqui Ativa Insira o tablet Ótimo E aí E aí com o tablet A gente consegue Acesso A estrutura Galera Vamos dar uma checada Na gente Mesmo Infectado Ok Não tem nada Na data base Da nossa inteligência artificial Ok A nossa A bactéria Que a gente Tá infectado A gente Já tá Bem infectado E daqui a pouco A gente vai ter sintomas Galera Mas beleza Eu vou ensinar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E até o próximo vídeo Galera Falou Galera